E Fala Gatis trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje como é quarta-feira, segundo reaction do dia Agora nós vamos reagir ao vídeo do pai da lenda, do mito Rap do Cristiano Ronaldo, Fete Kayanga, né? Do Taos, Rap Tributo 72, o canal do Taos Vamos reagir aqui ao rap do paizão E no final dou aquela analisada, dou minha opinião e tudo mais, beleza? Então bora reagir, deixa eu me dar, deixa eu me arrumar aqui na câmera Deixa eu me dar, eu falei, mano, nada a ver Bora então, go! Rap de futebol no canal do Taos, mano, novidades aí Tomara que continue, né? Se ficar bom o bagulho Mais vindo do Taos, deve estar louco pra caralho, mano O cara não é brasileiro Me chamou de CR7 Jogador imbatível Focado nos treinos, jogo sempre em alto nível Há mais de 10 anos que tô sempre dos melhores E os cientistas se perguntam como é possível Começo no Clube Desportivo Nacional Com passagem no Profissional Esporte Portugal Direto pra Premier League Manchester United Onde triunfei com jogadas extraordinárias Habilidade, rapidez, eficiência Capacidade mental, força física, excelência Expertencia no que faço pra ser diferenciado Treino muito e por isso quase sempre premiado Poder ofensivo, dono da camisa 7 Muita força no meu chute, tipo RPG 7 Os goleiros todo temem no efeito que eu causo Rola gira, sobe, sobe, quando desce é um golaço O melhor do mundo Quando eu chuto é go Dono da camisa 7 CR7, CR7 O melhor do mundo Quando eu chuto é go Dono da camisa 7 CR7, CR7 CR7 O fenômeno Não é brasileiro, cara Ah, isso é português Ou não sei No espanhol Não sei Abramo, bicho, droga e bai Eu sou um gênio que a humanidade precisa estudar Talento vem do verso, sucesso vem com o trabalho Meu esforço e dedicação e claro um bom preparo São essenciais pra ser jogador fenomenal CR7, a lenda do futebol mundial O melhor do mundo Quando eu chuto é go Dono da camisa 7 CR7 CR7 O melhor do mundo Quando eu chuto é go É go Dono da camisa 7 CR7, CR7 CR7 Mete acima de um gol Por partida eu ando muito Orgulho pois eu sei que sou O melhor do mundo Que Player taus Mais uma vez Só dominado de costas Eu vou continuar e nada pode me parar Porque você são minha força Tamo junto, vamo lá O melhor do mundo É Quando eu chuto é go É go Dono da camisa 7 CR7, CR7, CR7 CR7 Acabou? É Acabou É Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo Rap do Cristiano Ronaldo Fat Kayanga Taus Tributo 72 Do canal do Taus Bom, primeiramente Taus Continue com o rap De futebol Mano, ficou muito foda Eu vi aqui Que nos foi recomendados Aqui Tá rap do Messi Do canal do Kayanga Fat Taus Então ele também gravou Um rap do Messi Lá no canal do cara Então Mas cara Ficou muito foda Ainda mais é do Cristiano Ronaldo Então né Né cara? Não tem como né moleque Tinha em CR7 aqui molecote Cara a base ficou foda Como sempre Aquelas bases que o Taus Sempre traz né Ficou da hora pra caramba É esse Kayanga Eu não conhecia esse cara Não sei se ele é espanhol Ou português né Por causa do CR7 Mas cara O cara canta muito bem Teve uma rima ali dele Que eu achei foda pra caramba Uma do Taus Mas eu vou falar dele aqui Pra vocês Tem uma parte que ele fala assim Messi nem Pogba Ibrahimovic Drogebar Eu sou um gênio Que a humanidade Precisa estudar Cara Essa parte ficou foda pra caramba E bom galera Esse daqui foi o react do vídeo Cara show demais Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Vai estar aí tudo na descrição Dá uma conferida aí No rap não No Twitter No Snap Tem o Facebook Eu acho que tem o Facebook Confere aí E até a próxima Tchau